Olá, tudo bem? Estou de volta aqui no canal Ser das Estrelas, no programa Elevando a Frequência, agora às quartas-feiras, 18 horas. Estou participando de um programa maravilhoso de aprofundamento com a minha querida Beth e Co. E precisamos fazer essa alteração, então para acompanhar aqui o grupo, eu estou agora às quartas. E hoje, trazendo naquela série simples assim, eu trouxe esse tema, Respirar nos leva além. Me veio assim esse tema porque é uma coisa que eu, praticamente a vida inteira, não dei atenção. Nunca fiz uma prática específica de meditação ou de yoga que se conectasse com a respiração. Usei muito, né? Fiz durante muitos anos atividade física, até de mais intensidade, natação, né? E bastante vigor, atividade. Então, é algo que exige uma capacidade pulmonar, né? Que você está ali respirando, inclusive na água, coordenando a respiração para poder nadar, né? Estar dentro d'água, até mesmo submerso. E corrida, assim, atividade física que demanda, né? Essa questão da respiração. Mas nunca foi uma coisa que eu dei muita atenção, fui muito consciente. Era simplesmente usufruir do que esse corpo maravilhoso nos fornece, né? Todo esse aparato. E depois, com essa prática de parar para meditar, eu também nunca fiz um curso de meditação. Isso veio para mim, né? Fui aprendendo, vendo a necessidade, a importância de conectar a respiração, né? Para trazer um momento de mais clareza, de mais tranquilidade. Fora tudo que eu já sabia da questão fisiológica, biológica, né? Como profissional da área de saúde, a gente estuda fisiologia, bioquímica, enfim, essas coisas todas. E a gente sabe a importância que é a respiração. Mais consciente e saber do que traz além, né? A respiração para a gente. Eu demorei muito para me conectar com isso. E é uma coisa que eu sempre falo, né? Nas meditações que eu faço, no grupo que eu conduzo as meditações toda quinta-feira. Tem um grupo que eu faço momentos de meditação, breves. Inclusive, deixo aqui o convite, quem quiser conhecer, participar. Um grupo de WhatsApp, não tem nenhum compromisso. São momentos breves de meditação, rapidinho, 15 minutos, 10 minutos. E a pessoa se conecta. Para aprender mesmo a se conectar, trazer coisas importantes, né? Para a gente, reflexões e momentos que a gente escolhe aquele momentinho só para a gente, para a gente também aumentar a nossa frequência. Então, eu sempre inicio esse momento trazendo o foco na nossa respiração, trazendo a importância disso, o olhar para como a gente tem esse aparato tão maravilhoso e a gente nem se dá conta, nem se percebe, né? De como é tão incrível respirar, ter todo o nosso corpo funcionando para isso e isso ser tão automático. E eu estava, meu filho estava dando uma olhada na matéria, porque ia ter um teste, uma prova, não sei. E eu, ele normalmente estudou sozinho, não tenho grandes demandas. E eu normalmente também só falo, ó, se organizou, tem aí agenda e tá. E ele queria sair para brincar com os amigos, jogar bola, jogar basquete. Eu falei, olha, se tem teste, dá uma olhada na matéria, né? Confirma lá se é, a matéria, o que que é? É uma ciência. Então, filho, se organiza lá com isso. E você vai ter todas as oportunidades de brincar e tudo. Tá com a matéria em dia? Não, eu sei tudo, mas é bom dar uma revisada. Então, vai, dá uma revisada. Depois você brinca, ok. E ele ficou lá, acordou, ele mesmo foi pegar as coisas. Quando eu até acordei mais tarde, fui ver, ele estava lá vendo a matéria dele. Mas é que é negócio, né? Como acha que já sabe? Estava lá, via o negócio, deixava o livro lá, ia mexer em outra coisa, ia brincar, ia fazer outra coisa. Aí eu também, enfim, fui fazer minhas coisas. E uma hora ele chegou, mãe, você podia fazer uma coisa assim comigo, olha. Você pega lá, faz umas perguntas pra mim e eu vou te respondendo. Eu acho que ele estava assim, meio de tédio, mas estava achando que precisava fazer alguma coisa ali pra finalizar a matéria dele, porque tinha vários tópicos. E um deles era a respiração, sistema respiratório, enfim. Aí eu peguei o livro, pra mim que já estudei a fisiologia na faculdade, tudo é muito simples. Aquela coisa assim bem básica, as informações simples. Mas eu já peguei o livro, né? Adorei ver aquilo, relembrar, né? A forma como se explica também, é diferente do que a gente está acostumada, né? Mesmo na escola, sei lá, quando foi que eu aprendi isso. Acho até que foi quando eu já era mais velha que ele, não sei. E eu adorei ler aquilo, porque eu tinha que ler e formular uma pergunta, né? Aí veio já facilitado pra eles, né? Já veio umas coisas em negrito, já tem uns esqueminhas, tudo lá mais fácil pra eles. Mas eu adorei, fiquei olhando aquilo, eu fiquei lendo. E eu fui falando, ó, você sabe o que é isso? É, sei, sei. E ele foi aí respondendo, tudo animado. Eu senti uma alegria tão grande de entrar em contato com aquilo. Nossa, que legal, nossa, que legal isso aqui, né? Eu fui lembrando, imaginando aquilo funcionando de novo. Aquelas células, as hemácias levando oxigênio pras células, né? A troca do ar, os pulmões, você recebe lá o ar, aí entra o oxigênio e ela vai levar lá pra célula e vai tirar lá o gás carbônico, o dióxido de carbônico, enfim. E ele tava lá, todo envolvido com aquilo e eu fui vendo aquele mecanismo todo, como o livro explica. Eu fui fazendo perguntas e ele já sei, aí falava todo animado. Aí tinha uma hora no livro que tinha um esquema, um esquema maior, né? Falando de como era a troca de oxigênio, né? A respiração nos pulmões e como era lá nos órgãos, né? Lá no... como é que as células lá, todo o corpo recebem oxigênio, né? Porque não é... tem o pulmão, a respiração aqui no pulmão. Mas é como é que daqui chega até lá, né? E aí eu fui me empolgando, comecei a conversar com ele, explicar. Como é que chega lá, né? Lá no dedinho do pé, né? Como é que chega lá aqui na cabeça, né? Como é que chega aqui nas costas, as células precisam de oxigênio. E foi super, muito legal. E ele... Teve uma hora que ele falou assim, Mãe, isso é muito legal, né? Eu não tinha entendido na hora que o professor explicou. Eu não sei se é porque eu não estava prestando muita atenção na aula. Porque normalmente ele presta atenção, ele já vem pra casa, já é conectado com o que já sabe a boa parte. Eu não sei se eu estava bem... se o professor não explicou direito. Ou se eu não estava muito atento na aula. Mas só quando eu li aqui de novo, é que eu fui entender bem, assim, como é. Aí eu falei, não é lindo. Filha, mãe, é muito legal. Eu fiquei tão emocionada assim. Abracei ele. A gente é muito maravilhoso, né, filha? Esse corpo é muito maravilhoso. É incrível. Pois agora você imagina só isso que a gente está vivendo aqui. E todas as coisas que a gente nem sabe, né? Como é que funciona. É muito especial. Enfim, depois veio também a parte circulatória. Que tem o coração, né? Que tem toda essa conexão de bombear o sangue. E através do sangue que vai levar o oxigênio pra todas as partes do corpo. Então ele ficou encantado com todos os sistemas. E no livro também fala depois. Como todos os sistemas funcionam juntos, né? Um auxilia o outro, né? Da cooperação. De como uma coisa funciona pra cooperar lá com o outro e o outro. Então pra gente estar aqui funcionando dessa forma maravilhosa. Então, ele ficou muito, assim, feliz, né? Encantado por estar aprendendo aquilo. E eu achei tão bonito porque isso não fala sobre aquela coisa. Ah, fulano gosta de biologia, vai ser biólogo. Fulano vai fazer isso. Não. Não tem nada a ver com isso, né? Na fala de você, sentir, saber, se conectar com quem é você, né? Com o que você é. O que é esse corpo. É, ter ideia de como funciona. E se encantar, né? Ver a beleza que é tudo isso. Não é só, ah, isso aqui que saco. Tem que aprender nome, não sei o que. É, troca gasosa com pulmão, diafragma. Vai, faz assim, faz assado, um contraio, outro de lá. Não é isso. Hoje em dia ainda é assim, vai, algumas coisas, vai ter que dar uma decoradinha lá pra responder. Mas é muito mais do que isso. É infinitamente além disso. É a gente, né? Nessa idade que a criança tá aprendendo ali, poder se encantar com o que nós somos, né? Eu respiro. Então, olha, eu preciso me alimentar, eu preciso respirar pra ter energia. Porque ele explica lá no livro que você vai precisar da alimentação, né? Os animais, né? Precisam se alimentar, as fontes de energia, mas é através da respiração também que você vai ter essa fonte de energia. E eu falando, aí os animais que ficam dias sem comer, os pinguinzinhos que vão lá buscar comida, depois voltam, trazendo lá os peixinhos pros filhotes, ficam dias, uma jornada não frio, né? Os animais que caçam, eles não comem todos os dias, né? O próprio corpo humano, ele tem condição de se alimentar a longo prazo e ficar bem. Mas a respiração a gente não pode deixar de respirar, né? Por segundos ou poucos minutos, a gente não pode ficar sem respirar. Os nossos tecidos não podem ficar sem oxigenação, né? Senão vai ter perda, vai ter lesão do tecido, vai ter perda mesmo. Então, ele foi entendendo isso e eu fui me conectando também, né? De novo, das coisas que eu já tinha aprendido há muito tempo e a gente vê de uma forma diferente. E trouxe essa reflexão, né? De como a respiração, ela é imprescindível. A gente não para de respirar, o tempo todo a gente vai respirando. Se parar é por segundos, né? Poucos minutos. Há quem trabalhe isso, desenvolva até a questão da apneia e ficar mais tempo. Não tem um aporte maior, né? O volume do pulmão que suporta mais. Enfim, mas isso é outra história. Mas o como respirar que eu trago nas minhas conexões, até nesse trabalho de meditação, que são momentos simples, simples mesmo. Eu não tenho, como eu falei aqui, curso de yoga, curso de meditação, nada disso. Mas assim, como você vai aprendendo nesses momentos, usar essa fisiologia, esse funcionamento que está aqui, né? Que é essa biologia que a gente tem, que a gente aprende no livro, pode aprender mais ou não. Que está funcionando aqui o tempo todo, né? Para a gente. E o que isso traz para a gente, né? Além da energia, além da energia que a gente precisa para viver, para funcionar, essa conexão de todo o nosso sistema entrar num outro patamar que a gente pode acessar através da respiração, né? É, fisiológico também, que quando a gente está mais tranquilo, a gente respira mais suavemente, mais devagar, o ritmo diminui, né? Quando a gente corre, a gente acelera, a gente faz exercício, o ritmo aumenta, a respiração fica mais ofegante. Inclusive, alguns treinamentos são feitos, inclusive, medindo o número de batimentos, para a gente ver como é que está o batimento cardíaco, que também é a respiração. A gente precisa... Até o ofegante tem que parar, né? Eu tenho que diminuir o ritmo. Vai lá, descansa, fazendo. Então, a gente vai diminuir o ritmo, não para, mas diminui, né? Para poder respirar mais, melhor, mais confortavelmente. Então, a respiração, ela vai sendo moldada a partir do trabalho que a gente vai dando para o nosso corpo. E ao contrário também. A gente pode, num momento qualquer do nosso dia, moldar a nossa respiração, trabalhar a nossa respiração, para que ela nos traga aquela função, aquela qualidade de bem-estar que a gente sente, que a gente pode sentir. Por exemplo, quando ela está mais baixa, o ritmo está mais baixo, a gente está mais tranquilo. Quando a gente está dormindo, a gente respira muito mais lento. Quando a gente está em casa, sentado, relaxado, a gente respira muito mais lento, né? Um corpo muito treinado de atleta, ele tem... Também vai respirar mais devagar. Ele consegue... Ele consegue... Já tem mais condição de receber mais aquele ar, porque ele está muito treinado. Mas, de toda forma, a gente pode trabalhar isso. E é onde eu quero chegar com isso, né? Nesses momentos onde a gente quer e, às vezes, precisa estar mais tranquilo, Então, é um excelente momento de usar a nossa respiração a nosso favor, porque a gente usa todo o tempo inconsciente, né? A gente não para para pensar que está respirando, né? A gente normalmente não trabalha isso. Mas é um presente a gente poder usar isso, né? Então, quando a gente está em um momento de crise, a gente automaticamente já pode ver. A respiração começa a ficar muito ofegante, né? O coração dispara. Já funciona assim. E isso vem dos nossos pensamentos, muitas vezes, né? Nem sempre está acontecendo uma coisa real. Às vezes, só nos nossos pensamentos, a gente está ficando numa angústia, numa situação... Aqui que a gente está criando até uma situação, né? Na nossa cabeça, uma história que nem sabe se vai ser ali, aqui sim, se vai acontecer daquele jeito, o resultado vai ser aquele. Ou se é que vai acontecer. E a gente já está criando uma história. O que o corpo faz funciona como aquela história existindo ali presente. Porque o nosso cérebro não identifica se aquilo é real ou não. Se você criou aquela história, está ali na tua tela, aquilo acontecendo, está acontecendo. Então, o teu corpo, você vai receber comandos para agir conforme aquela história está acontecendo. Às vezes, nem está. Então, situações que a gente cria de estresse para a gente, que às vezes nem está acontecendo ainda, que a gente só está pensando em fulano, pensando na situação, não sei o quê, faz a gente deflagrar como uma situação de estresse muito grande, ansiedade, angústia, respiração ficou ofegante, porque o corpo está reagindo fisiologicamente àquele estímulo que a gente está dando. Pode ser real a situação ou não. Simplesmente vai funcionar esse mecanismo, porque ele é perfeito e ele está aqui para nos manter vivos. O nosso corpo, a nossa biologia, ela tem a função de nos manter vivos. Então, ela vai fazer de tudo para a gente ficar bem. Então, respirar ofegante é uma das coisas que vai fazer que tudo funcione melhor para que a gente lide com aquele estresse. Mesmo que o estresse seja uma criação da nossa cabeça ou uma coisa que esteja realmente acontecendo. Então, um mecanismo maravilhoso que a gente pode e deve lançar a mão, trazer para a nossa vida, para a nossa prática de momentos diários, é a tensão à nossa respiração e respirar mais tranquilamente, mais suavemente, a aprofundar a respiração, acalmar a respiração. E a gente fazendo isso, mesmo que seja cinco minutos por dia ou alguns momentos, a gente vai fazendo disso uma prática que o nosso corpo vai acostumando e vai gostando. Porque se sentir bem, a gente sempre gosta, né? É aquilo que a gente quer, a gente deseja. Então, o corpo busca, a gente busca se sentir bem. Então, se a gente faz uma prática que leva a gente para um estado de paz, de tranquilidade, o corpo vai sempre lembrar, a gente vai sempre lembrar daquele momento assim, Ah, tá, vou fazer isso aqui, vou fazer isso aqui, para voltar para aquele lugar. Então, é uma coisa muito incrível a gente poder ter isso que é fisiológico, usado muito a nosso favor conscientemente. Então, quantas vezes a gente se aborreceu, né? Se estressou, enfim, qualquer coisa aconteceu, ou até mesmo recebeu uma notícia, ou ouviu alguma coisa e respira. A gente cansa de ouvir, né? Respira, respira e não pira. Respira, respira. E quantas vezes a gente faz isso? Ao longo do dia, até mesmo sem precisar. É aí que é uma coisa também muito legal. A gente nem precisando e já fazendo, a gente torna isso um momento muito especial de conexão com uma paz, com uma tranquilidade, com um momento mais interno nosso. Então, se a gente já está tranquilo, não precisa esperar estar estressado, né? Para baixar ali, para... Não, vou respirar mais rápido. Vou respirar, vou me acalmar, vou contar até 20, respira. Né? Não precisa chegar nesse momento. A gente pode estar aqui, tranquilo, e falar assim, não, agora eu vou respirar. Vou trazer, vou ver o que vem para mim aqui. Olha, é instantâneo, só que você já sente um arrepio no corpo, aquele corpo relaxando, aquela reação de relaxamento. A gente sente imediatamente. Na primeira, na segunda, a respiração. A gente já sente, né? Existem várias formas, várias técnicas. Eu já ouvi de várias formas. Mas respira, inspira um determinado número de vezes. Segura um pouquinho e solta um outro número de vezes, que pode ser igual. Algumas vezes solta em mais tempo do que inspira. Na verdade, pode ter, existem práticas que conduzem realmente a uma meditação, um estado meditativo mais profundo. Que aí vai ser coordenado, cada um vai orientar de forma para que aquilo fique mais eficiente para aquele exercício. Mais no nosso dia a dia, para o nosso bem-estar, para a nossa conexão pessoal, a gente pode fazer do jeito que é mais confortável para a gente, né? Simplesmente diminuindo o ritmo da respiração, trazendo essa consciência para a respiração, a gente traz primeiro o sentimento de gratidão, né? De a gente se conectar por estarmos podendo fazer isso. Quantas vezes a gente para para pensar que o nosso corpo é maravilhoso, que a gente é incrível, é perfeito e está funcionando ali sem a gente pensar nisso, né? Então, a gente pode usar esse momento para agradecer. E a gratidão é aquela energia, assim, fantástica, maravilhosa, que com certeza transborda da gente, porque é tão boa, tão boa, tão maravilhosa, que ela não fica só na gente, ela vai além, né? Quando a gente é grato por alguma coisa, aquilo transborda da gente. E essa energia se espalha, se espalha para onde a gente está, para a nossa casa, para as pessoas, porque ela é maravilhosa demais. Então, é uma oportunidade para a gente entrar em contato com a gratidão, né? Entrar em contato com a alegria de termos esse corpo, de termos esse mecanismo, esses mecanismos. E aí a gente começa a dar uma viajada, a gente começa a ficar, a se conectar com a gratidão de muitas outras coisas. Vem muita coisa tona. Então, é muito bom. É uma oportunidade de acessar a alegria, de acessar a gratidão, só nesses momentos. De sentir o corpo, o ar entrando, sentir o corpo recebendo aquele ar e relaxar, relaxar, soltar. Começa a vir muitas ideias, começa a vir insights, né? Ideias até para a nossa vida, momentos de soluções que vêm nesses momentos. É muito especial. E eu sempre, quando vou conduzir as meditações, aqui no canal já fiz algumas vezes, é trazer realmente a consciência do ar entrando, saindo. E uma coisa que eu já tinha me conectado, enfim, de tantas coisas que a gente ouve, aprende, estuda, é um exercício que recentemente eu fiz com a minha amiga maravilhosa, Bete, num trabalho que a gente está fazendo aqui, de respirar, trazer luz para a nossa respiração, como se nós estivéssemos respirando luz, trazendo essa luz para todo o nosso, junto com o ar, né? Como se o ar fosse luz, respirando e soltando luz. E esse exercício, depois a gente vai espalhando isso para todo o nosso corpo. Esse exercício parece muito simples. Muito. E é muito simples, realmente. Mas quando você começa a fazer, ele vai te levando para um lugar bem mais profundo em você mesmo, né? Um relaxamento e uma conexão com você muito profunda. Por isso que eu digo que vai além, né? Vai além daquilo que a gente está normalmente acostumado. Vai para um relaxamento maior, vai para conexões maiores. A gente recebe insights, a gente recebe uma paz. E aí cada um vai receber o que tem ali para receber. Tem pessoas que se conectam muito mais, outras precisam de mais tempo para soltar um pouco a mente, né? Então, mas isso vem com o tempo. A gente vai fazendo isso, é um treinamento, uma prática, porque é sempre aquela confusão que às vezes... Não, é impossível, eu não consigo. Eu já ouvi muitas vezes isso e hoje falo... Olha, não falo eu não consigo, porque tudo que a gente vai fazendo ali, praticando isso aqui, e a gente consegue, sem comparação com quem consegue algo muito extraordinário que a gente nem ouviu falar, como outro que você acha muito bacana e tudo. Sem comparação, a gente se conecta, a gente aprende, faz aquilo que a gente pode, a gente consegue. E a gente vai conseguindo cada vez mais, porque foi assim comigo também. E eu sei que eu posso ir além, fazer muito mais ainda, basta me dedicar e treinar. E treinar não é ficar lá duas, três horas, fazer uma maratona disso. É isso, um pouquinho a cada dia, né? E a gente pode fazer também de muitas outras formas. E o que eu acho mais legal é que a gente vai criando as nossas formas, né? Um dia a gente vai fazendo o nosso jeito. A gente vai e fala, ah, isso aqui, ah, eu me sinto tão bem assim. E aí, cada um tem um jeito. Cada um tem uma forma de fazer. E faz todo sentido. E vai realmente te levando pra um lugar muito especial, que é dentro de você. Que é além em você, né? Um patamar além de conseguir ficar mais focado, de trazer mais tranquilidade, de trazer momentos de cura pro seu corpo. Porque quando a gente tá sob estresse, as nossas células vão se deformando. A gente vai injetando, nossa, muitos hormônios, muitas substâncias que, por um curto período de tempo, tá perfeito pra gente se desliberar do estresse. Mas, a longo prazo, nosso corpo não pode ficar funcionando assim. Ele vai causando danos. Então, a gente, se tá sob estresse o dia todo, né? Seja no trabalho, seja a vida atribulada, seja a correria e tudo. A gente precisa voltar. Precisa voltar pro lugar da paz. Pro lugar da serenidade, da tranquilidade. E através da respiração, é a forma mais simples que a gente tem. Tá aqui, a gente tá fazendo todo o tempo. É só incentivar essa tranquilidade, né? Essa respiração mais tranquila, com o ritmo mais diminuído. E a gente altera, altera a nossa fisiologia. Porque se a gente tá correndo e altera a nossa respiração, né? Pra ela ficar mais ágil e a gente receber mais oxigênio e poder fazer a criatividade. Se não estresse, a gente precisa de mais oxigênio pra lidar com aquela situação. Se a gente respira mais devagar, a gente leva uma informação pro nosso cérebro, dizendo Tá tudo bem. Eu posso ficar tranquila. Eu não estou em perigo. Por quê? Porque eu tô respirando devagar. Porque o corpo entende. Se tá respirando devagar, é porque tá tudo bem. Porque se não tá... Quando tá tudo precisando de correr, agitar, não sei o que, acelerar, eu respiro mais rápido. Então, o caminho pode ser feito conscientemente, né? Então, eu vou te convidar um minutinho pra você experimentar. Fecha seus olhos. E começa a respirar, conscientemente. Imagina o ar entrando. Sente ele entrando e saindo. Você vai fazer do seu ritmo. Do seu jeito. Mas, cada vez, um pouquinho mais lento. E a cada vez que você trouxer o ar. Se conecta com a gratidão. Agradece. Esse planeta maravilhoso. Nossa casa. Que nos fornece o ar o tempo todo. O oxigênio. Pra entrar nas nossas células. E nos nutrir. Nos trazer energia. Agradeça. Respirando. Lentamente. De forma confortável. E agradecendo. Agradecendo. A maravilha. De ter o ar o tempo todo disponível. Agradecendo. Agradecendo o seu corpo. Essa fisiologia incrível, extraordinária. Linda. Emocionante. Que funciona. Todo o tempo. Agradeça. E agora você vai imaginar uma cor. Pra você inspirar. A primeira que vier. E agora. Inspire. Essa cor. E solte. E solte. Essa cor. E solte. Inspire. Essa cor. E solte. Faça isso mais umas três vezes. A mesma cor. Que veio pra você. E agora você. Preenchido todo esse tubo respiratório. Todo esse sistema de respiração. com essa cor. Você vai imaginar agora. Toda essa cor. Se espalhando pelo seu corpo. Por todo o seu corpo. Por dentro. Essa luz. Essa cor. Que você tá trazendo. Na sua respiração. Tá se espalhando. Por todo o seu corpo. E agora indo além do seu corpo. Fazendo uma esfera. Você envolvida. Pela esfera. Dessa cor mesmo. E agora você. Envolvida. Por dentro. E por fora. Por essa cor. Relaxe nessa cor. Respirando lentamente. Pode ir voltando devagar. Esse foi só um exemplo. Que você pode fazer. Eu nem marquei o tempo. Mas você viu que foi rapidinho. Você pode. Fazer com cor. Ou não. Intuir uma cor. Sentir. O que vier pra você. A gente usa isso. Como um trabalho de cromoterapia. Essa cor. Pode ser. Uma informação. Que o seu corpo tá pedindo. Né. E você traz. Pra. Dar. Trazer. Uma informação. Pro seu corpo. Pra nutrir o seu corpo. Energeticamente. Com essa informação. Você pode. Você pode. Trazer luz. Simplesmente luz. Pode ser dourada. Pode ser brateada. Pode ser brilhante. Simplesmente luz. Você pode. Você pode. Inspirar. Palavras. Sonhos. Inspirar amor. Eu inspiro amor. Eu inspiro gratidão. Eu inspiro paz. E aí você vai inspirando tudo isso. Vai. Permitindo que ele se espalhe. Porque. O oxigênio. Vai ser espalhado. Né. Ele vai ser levado. Pelas imácias. Lá. Pelas veias. Pelas artérias. Até todos os lugares do seu corpo. Vai se espalhar. Pelos pulmões. Lá. Pelos. Pelos. Alvéolos. Enfim. Independente do nome. Das estruturas. Você sabe. Que o ar vai chegar. O oxigênio vai chegar. Em todo. Todo cantinho. Do seu corpo. Então. Se você impregna ele. Com essa. Energia. Seja uma cor. Seja uma luz. Seja uma palavra. A vibração. De alguma coisa. Você está levando. Nutrindo o seu corpo. Com tudo isso. Não é ir além. É ir além. É ir além. É ir além do que está escrito no livro. De ciências. No livro de bioquímica. No livro de fisiologia. É ir muito além. E a gente pode fazer isso. Com isso que já está aqui pronto. Na gente. Né. Na nossa fisiologia. Então. Aproveite. Esse presente. Que é o nosso corpo. Esse presente. Que é respirar. E vá além. E vá além. Simples. Assim. Eu te encontro. Na próxima quarta-feira. Às 18 horas. Se você gostou. Dá um ok. Aqui. Um joinha ali. Marca ali o sininho. Para você. Receber as outras notificações. E se quiser passear aqui pelo canal. Tem muitos vídeos incríveis. Não só do meu programa. Mas de outros programas aqui do canal. Ser das Estrelas. Eu te convido. A aproveitar. As coisas lindas que tem aqui. Um grande beijo. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.